Bom dia, galerinha, bom dia, bom dia, galerinha do canal Taz Urbana Brasil. Pessoal, olha só, já publiquei vídeo aí mostrando como tá o andamento aí das nossas mudinhas de alface. E comentei também que os canteiros já tão tudo cheio de mato, né? Aí hoje, gente, antes de começar o trabalho, já dei uma passadinha aqui pra tirar esses matinhos e fofar os alfaces, que eles adoram quando faz isso. A gente chega uma terninha no pezinho deles, tira esses matinhos aqui, que atrapalha bastante, né? Tirando. E aqui a adubação é feita com esterco bovino e poda de grama, aqui da horta mesmo. Olha só, eu coloco junto aqui da terra e ela acaba fazendo a adubação orgânica aqui. Aí não desperdiça, né? E aí fica bem fofinho, gente, olha. Coisa mais deliciosa. A gente, até pra limpar, fica mais fácil, porque eu não uso nem ferramenta às vezes, só com a mão mesmo dá pra tirar os matinhos. É que nasce esse... Eu não sei como é que é o nome desse mato aqui, mas nasce aqui bastante na horta. Mas é fácil de tirar. E agora a gente vem chegando a terra aqui no pé do alface, dando uma mexida. Tá vendo como a terra é bem fofinha? Então o vídeo de hoje é aqui limpando, é capinando aqui os alface. Olha só como tá cheio de mato. Tem que separar direitinho pra não levar com a poda da grama também, né? Que mistura tudo. Separar direitinho aqui. Olha só como tá sujo. Eu já limpei um pouco aqui desse lado, já misturei já a terra aqui. Agora vamos que vamos limpar o restante. Esse escanteiro aqui é o que tá pior. É o que tá mais cheio de mato é ele. Todinho. Tem que tirar, porque senão maltrata as mudas. Olha esse aqui que pega mais sol, não tem. Tem pouquinho, um pouquinho mesmo. Olha aqui onde tá na parte da sombra, já tem mais pragas, né? Mais esses matinhos. Na parte que pega mais sol, parece que o mato não gosta, não. Mas aqui tem pouco, mas é na parte que pega menos sol. Olha aí. Esse aqui tá todo assim. Olha aí. Esse aqui tudo é mato. Tudo. Mas é fácil de tirar. Eu vou ficar apinando aqui e vou mostrar aí o resultado final aí pra vocês. Quem me acompanha aí mais tempo. No canal Hortas Urbana Brasil. A gente tem ele no Insta também, no Instagram, com o mesmo nome. Canal Hortas Urbana Brasil. Tem também no Quai. Pô, quem me segue aí no YouTube já. Fica por dentro aí das outras plataformas. Já vão lá. Me acompanhar. Ok? E vamos que vamos. Vou capinar aqui e vou mostrar o resultado final aí pra vocês. Terminei, gente, de capinar essa parte aqui do canteiro. Dá pra ver também várias falhas aqui onde o alface ou morreu ou então os passarinhos comeram, né? Nessa parte aqui, ó. Falhou mais e aquele lado de lá também. Mais. As que vingaram, olha só. Estão lindas e maravilhosas. Tem duas semanas. Vai pra terceira semana de plantio. Elas estão desenvolvendo bem. Elas estão desenvolvendo bem, graças a Deus. Todas alface e crespa. Tem uns canteiros que elas estão maiores, tem outros que elas estão menores. Mas isso, de certa forma, é bom porque a gente consegue fazer a colheita em várias etapas, né? E se tá bom tudo de uma vez, aí tem mais chance de despeçar. Agora, depois que eu limpei, fofei, dá uma molhada aqui direta com essa mangueira aqui, que é mais precisa. Pra não deixar nenhuma parte sem molhar. Vamos aqui. Nosso pé de berinjela lá do beijo também. Preciso tirar umas berinjelas que estão velhas, maduras, né? E ela vai começar a florar de novo. Já tem muito tempo que a gente tem esse pé de berinjela, é só podar e adubar que ele volta a produzir novamente. Gente, eu não sei a cidade de vocês aí como é que tá. Coloca aí nos comentários aí com relação ao calor, com relação ao sol. Nós estamos passando uma temporada de sol aqui, gente. No fim de semana deve ter feito quase 40 graus, ou então 40. Muito quente. Deixa aí nos comentários a cidade aí que vocês estão assistindo. O canal Taz Urbana Brasil. E deixa o comentário aí se as temperaturas por aí estão altas também, se tá tendo chuva. É época de muita chuva aqui pra gente, mas este ano tá devagar. Não tá chovendo direito, não. Tá tendo muitas chuvas isoladas. Ontem mesmo, no final do dia, choveu em várias partes do Distrito Federal. E não choveu aqui pra nós. Vê chover um pouquinho à noite, né? Mas, mesmo assim, não foi o suficiente pra molhar muita coisa, não. Olha só, gente. Terminei esse outro lado do canteiro. Agora o canteiro inteiro ficou limpo. Tinha mato demais. Olha só. Esse lado aqui as alfas estão mais desenvolvidas. Vou ligar aqui a mangueira. Pra fazer a irrigação. Olha só. Molhando aqui direitinho. Acho que daqui uns 15 dias eu vou afastar pronto já pras primeiras colheitas. Olha só. A imagem é bonita demais, né? Olha só. Um tom bonito. O desenvolvimento delas tá perfeito. Nossos quiabos. Tem duas etapas que estão mais velhos. E esses daqui já estão quase produzindo, ó. Estão quase florando. E esses outros aqui que também tem a idade do alface. Esses menorzinhos. Vai pra terceira semana agora. Aí tem aqui o coentro que tá germinando. Tem uma semana e meia, mais ou menos, que foi plantado. Eu plantei beterraba aqui. Plantei os manjericão ali, as mudas de manjericão. E vamos esperar aí o resultado, né? Plantei abobrinha também. Tudo nesse espaço aqui. Aqui onde vamos ter novidade. E a nossa cebola aqui tá linda, maravilhosa. A cebolinha, você tem que estar sempre tirando essas palhas amarelas. E atrapalha o desenvolvimento dela. Então é isso aí, galerinha. Mostrei aí, capinando o nosso canteiro aí de alface, né? Foi o último canteiro lá. E vamos esperar aí o resultado aí. Galerinha que tá chegando agora no canal, que gostou dos nossos vídeos, não se esqueçam de deixar aquele joinha pra gente. Já se inscrever no canal, deixa aquele comentário maravilhoso pra levantar o astral aqui dos criadores de conteúdo. Vamos apoiar aí o canal Hortas Urbana Brasil. Vamos monetizar esse canal, pessoal. Pra dar mais suporte pra gente criar novos vídeos, vídeos em outros lugares. E vamos que vamos, né? Vamos desenvolver. Vamos começar aí o próximo ano a todo vapor. Então deixa um joinha pra cada um de vocês. Um cheiro e até o próximo encontro.